Música Gente, boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje a gente tem como convidados Fábio Sesnik e Aline Freitas. É o seguinte, gente. Eu pedi para os dois lançarem os seus livros, no caso, o Fábio, um livro virtual, que está sempre atualizado, que é uma coisa legal até a gente começar falando disso, Fábio. E a Aline, no qual o livro está aqui. Mas eu não defini um tema específico, por um motivo muito simples. O tema é direito, cultura, marketing, um pouco de leis de incentivo, um pouco de tudo misturado. E se eu definisse um tema qualquer, como eu faço em outros casos, a gente ia amarrar muito a questão. Fábio, muito obrigado pela presença, viu? E fala um pouquinho. Obrigado, Afonso. Sempre um prazer, né? Já vim várias vezes aqui atendendo o convite do Sempre Um Passo. O Papa, Afonso, é sempre muito generoso em oferecer esse espaço, enfim, para a gente dividir um pouco do que a gente está produzindo aí nessa área. Esse manual do audiovisual, que é um dos livros que a gente está falando aqui hoje, eu participei como um dos coordenadores do manual e também como autor de parte dos textos. E a Aline, que está aqui do lado e vai falar do livro dela, enfim, também é parte do manual que eu vou apresentar para vocês. Então, eu também deixo para a parte dela, além dela comentar o livro dela, ela também tem o ônus de falar um pouco da parte que ela escreveu para o manual. Mas, basicamente, o manual surgiu de um outro manual. E explico, né? Há um bom tempo, na verdade, a gente identifica que os mecanismos de incentivo, leis federais, leis estaduais, leis municipais, não tinham, na verdade, as informações organizadas em nenhuma publicação. E aí, o nosso escritório, a gente procurou a editora brasileira e a gente já teve a oportunidade de lançar esse outro manual, que também não é sempre um papo, e acabamos, na verdade, publicando, juntos com a brasileira, um livro chamado Manual do Patrocinador. Então, esse Manual do Patrocinador, hoje tem na internet um pequeno resumo de todas as leis federais de incentivo à cultura, ao esporte, ao social, mas também das leis estaduais e leis municipais de incentivo. A gente criou isso virtualmente, ele está disponível no site manualdopatrocinador.com.br e ele teve um sucesso de downloads por empresas, por produtores no Brasil inteiro, que buscavam, poxa, quero conhecer, quer dizer, quero saber como é que está a lei lá do Maranhão. Ele entrava lá e ali ele tinha o conteúdo atualizado. Então, ele serve a nós, que trabalhamos com isso diariamente, mas também aos produtores do país, todos que passaram a pensar. Graças ao sucesso desse manual, e aí eu explico de onde vem a origem do seguinte, eu provoquei a editora brasileira, eu falei, cara, tem também uma demanda enorme por esclarecimento e etc., por essas questões específicas do mundo do audiovisual. Enquanto na área da cultura, dos incentivos à música, ao teatro, etc., já muita gente trabalha, você tem um boom no mercado do audiovisual. Primeiro em 2001, com a criação da Ancine, depois em 2011, com a criação do fomento específico para o audiovisual, com a legislação de televisão por assinatura, com a abertura da televisão a cabo para o mercado de telecom, tudo isso deu um impulso tão grande na atividade do audiovisual que você começou a ter produtores, etc., falando, bom, como é que faz projetos nessa área, como é que olha para essa área. Então, a gente editou um manual que traz um pouco uma apresentação dos vários mecanismos de fomento ao audiovisual, primeiro de incentivo fiscal, que um pouco repete com mais detalhes o que já tem no manual do patrocinador, então, falando da Lei Rouanet, da Lei do Audiovisual para a atividade do audiovisual, dos funcines e tal, que são incentivos. E aí a gente adicionou uma outra parte que envolve o fomento especificamente setorial. Então, o fundo setorial do audiovisual, os editais da SPCine, da Rio Filme, os editais de secretarias estaduais, etc., específico para o audiovisual. E a gente tentou caminhar também em algumas outras direções para tentar ampliar um pouco a visão daquele que trabalha no mercado audiovisual. Então, assim, primeiro, a gente pôs um capítulo que fala sobre a dinâmica internacional de financiamento. A ideia disso é assim, os produtores brasileiros, de cultura em geral, mas do audiovisual funciona 100% dessa forma, bom, quero fazer um filme, eu quero fazer uma série, vou a Ancine ou vou ao incentivo X e busco o dinheiro que eu preciso para fazer aquilo. Quer dizer, o raciocínio, muitas vezes, não é um raciocínio de mercado, ou seja, eu tenho que fazer um produto, esse produto tem que vender, e em ele vendendo, como é que, então, eu financio para criar esse produto que vende? E nesse capítulo da provocação do modelo internacional, a gente traz um pouco como é a lógica fora do país. Então, o uso de incentivos, fora os americanos têm incentivos, os europeus têm incentivos, mas o raciocínio parte do criar um produto que venda, e a partir daí eu falo, bom, como é que, então, eu acesso o fomento para fazer com que esse produto fique mais barato e, portanto, eu diminuo o meu risco ao lançar esse produto. Então, um capítulo que trata disso, vai explicar o conceito de pré-venda, o conceito de deferment, vários conceitos que são próprios do, digamos, e a gente depois pode explorar um pouco eles aqui, do mercado internacional, para abrir um pouco a visão dos produtores. Adicionamos também um capítulo, que esse, na verdade, vai entrar agora na próxima atualização do manual, que é a 1.1, que a gente já está colocando no ar ainda esse mês de setembro, que o nosso escritório lá em Portugal fez uma apresentação dos incentivos e do fomento, na União Europeia e em Portugal. Então, você tem, olha, quero entender como é que se financia também a partir de recursos públicos europeus. Então, o caminho é por aqui, por aqui, por aqui. Então, o manual do audiovisual pretende um pouco avançar nessas direções todas de maneira muito firme na linha do fomento. Essa é uma direção. Como é que você financia? Como é que você financia o audiovisual? E, em um segundo plano, a Aline pode explorar melhor um pouco isso, a gente traz ferramentas para dar segurança jurídica para essas produções. Então, trata do compliance, por exemplo, como é que você gere esses recursos do audiovisual de maneira transparente, etc. Trata da questão das exigências de acessibilidade. Então, quais são as exigências legais hoje que você tem que ter esse produto, enfim, acessível para as pessoas que, enfim, têm algum tipo de deficiência ou auditiva, ou mesmo de locomoção, etc., salas e o ambiente que tem que estar adaptado. Então, o manual traz também essa, digamos, esse viés importante. E ele está disponível gratuitamente no site manualdoaudiovisual.com.br. que as pessoas podem fazer o download dele, é gratuito, entram e tal. Ele, a demanda por ele era tão evidente que a gente lançou o manual dia 19 de julho, a gente já passou dos 5 mil downloads. Ou seja, as pessoas estão realmente, estavam ávidas por esse conteúdo. Antes da apresentação da lei de incentivo, tem alguma colocação, como você fez no início do trabalho? Você apresenta as leis também dos outros estados, dos outros lugares. Tem alguma avaliação de cada lei? Ou é a lei? Ele tem, sim, um pequeno resumo do funcionamento de cada lei. Ele traz uma sessão de perguntas e respostas de termos, etc., como funciona esse mercado. E ele tem um texto introdutório que fala um pouquinho do modelinho de financiamento disso no Brasil. Ele traz esse, digamos, padrão internacional. O que está vindo, ainda não é o que está no ar, se vocês baixarem hoje, mas traz o europeu. E a longa parte do manual, a maior parte do manual, traz o brasileiro. Ou seja, como é que a Ancine olha o conceito de poder dirigente, o conceito de obra brasileira independente, para você conseguir acessar recursos da Ancine. Então, vai um pouco nessa direção. Tenta passar como é que são esses conceitos e como é que você acessa a partir dessas regras. O manual do patrocinador também? O manual do patrocinador, ele... Quer dizer, quando você pega um e pega outro, ele tem uma cara... Ele é um resumo das leis todas do país e ele é apresentado inteiro em um formato de tabela, bem didático e bem direto. Então, pego lá, lei de cultura do Mato Grosso. Abro, ele tem... Desculpa, não tem comentário nenhum, nem observação nenhuma sobre as leis. É, no geral, assim, às vezes tem uma observação, observação, um parágrafo, mas, assim, ele não cuida de detalhar em muitos... com muita acuidade, cada uma delas não. Ele tenta dar um raio-x. Então, a lei do Mato Grosso cobre música, teatro, tem mais ou menos essa quantidade de dinheiro, esse é o percentual do ICMS, você bateu o olho, você entendeu a dinâmica. Ele explica o conceito e depois ele faz um resumão. O audiovisual, não, o manual mais de texto. Vocês vão ver que tem, desde o início, bom, como é que você financia uma produção audiovisual no país, o roadmap, para usar um termo americano, inteiro, ou seja, como é que você trafega naquela atividade. Ou seja, isso vem de maneira... é bem detalhada, é bastante interessante. Legal. E quando surgiu a ideia de fazer isso no virtual? Porque não só atualização, pode favorecer as análises, e isso é uma pergunta. A outra é, por exemplo, a lei do Mato Grosso não vai funcionar, não está vigente esse ano ou ano passado. Tem alguma coisa assim ou só você colocou a lei e pronto? Porque isso acontece muito. Bom, de atualização, sim, quer dizer, o que tem acontecido de maneira muito dinâmica, e o manual do patrocinador a gente tem feito também impresso e mandado para as empresas do país inteiro, e a gente manda para as secretarias todas que gerem as leis, então tem acontecido um negócio interessante. A gente tem recebido das secretarias updates e atualizações, olha, fizemos aqui uma atualização de regulamento, então a gente rapidamente atualiza o manual quando a gente tem essa informação, ou então diz, essa lei está, apesar de em vigor e tal, está inativa, a gente acrescenta essa informação no manual. A segunda coisa que você perguntou sobre a questão do virtual, a gente viu, na verdade, que assim, no caso do manual do patrocinador, você fez o físico, tinha algumas empresas que hoje até colecionam o físico e tal, no manual de visual, a gente entendeu que, digamos, o público era mais disperso, na base do manual do patrocinador, você pegava lá, bom, pega lá no MIM, que é a lista das empresas que investem na área e direciona, digamos, manda um manual para cada uma. No audiovisual, a gente falou, bom, para onde a gente vai direcionar? Porque tem que direcionar para as empresas, para as produtoras, aí a quantidade de papel e de manual ia acabar encarecendo demais o produto. Então a gente falou, não, vamos fazer virtual, é gratuito, é um serviço público para as pessoas que podem acessar e a gente com isso aumenta a difusão. E quem quiser, imprime, porque basta você botar lá na impressora que vai ficar o manual bonitinho, então é diagramado de um jeito bonito. O manual do patrocinador é patrocinado por vocês. Patrocinado por nós, exatamente. E o do audiovisual também, porque no final são horas e horas para botar aquilo de pé, revisão, você imagina, você conhece bem como é editar um livro. Então, assim, o trabalho é o mesmo para nós, a diferença é que pelo menos não tem o custo de gráfico e papel, que é uma bala. Você está falando qualquer quantidade disso que você roda, um livro grossinho assim, vai lá, 50 mil e qualquer coisa do tipo. Só um adendo também, no caso do manual do audiovisual, a intenção é que ele esteja disponível de uma forma acessível também. A gente traz o assunto da acessibilidade no manual e a ideia foi essa, e no virtual também facilita. Enfim, pelo menos uma parte da acessibilidade ser possível para o conteúdo. É um conteúdo mais de texto, enfim, então, a ideia foi um pouco essa também. Doutora Aline, fala sobre o seu livro, mas primeiro, uma pergunta, o Direito à Cultura e Terceiro Setor, vocês escolheram, explica o título, Direito à Cultura, foi uma brincadeira com Direito e Cultura ou realmente faz parte do conteúdo? Bom, na verdade, faz parte do conteúdo. O intuito foi tratar um pouco da relação de parceria entre o Estado e as organizações, no desenvolvimento de ações. E, além da afinidade com o tema, eu acho que a cultura, ela tem algumas particularidades que não acompanham necessariamente o formalismo que, às vezes, a burocracia estatal impõe. Então, a ideia foi trazer realmente o exemplo da cultura para tratar do assunto das parcerias, principalmente para ponderar que, na prática, às vezes, há um distanciamento entre o que a legislação prevê e o que, de fato, é possível de acontecer. Então, a ideia nasce também da própria experiência profissional, de tanto fazer defesa para as organizações nos projetos e de muitas conversas com as organizações e de acompanhar um pouco o dia a dia e a realidade da produção. E entender que, às vezes, um projeto que é feito na região amazônica, por exemplo, em que você tem o transporte de barco, não necessariamente você consegue a nota fiscal para poder comprovar a execução ou a realização daquele transporte. claro que essa mesma dificuldade acontece em outros setores, mas eu quis trazer a cultura pelos números que impressionam também, Alfonso, da quantidade de empregos que gera. Então, tem uma parte do livro que traz esses números das organizações, um pouco a quantidade de organizações que são classificadas como culturais, o quanto de empregos são gerados também, e o trabalho significativo que elas realizam. Então, tem uma parte de dados sobre as organizações na área da cultura. Então, a ideia foi um pouco essa, na hora de trazer o direito à cultura. E, enfim, tem toda uma conexão também com uma importância de uma liberdade maior do desenvolvimento das ações como uma forma de transformação da sociedade. mesmo, de as ações que muitas organizações desenvolvem ser uma ou a única alternativa que uma parte da população tem. Então, foi um pouco essa a ideia. O seu livro contém críticas, então, a essa estrutura burocrática. Como é que você listaria, se você tivesse que fazer essa crítica agora, à estrutura burocrática, frente à cultura, não só à cultura, também, muitas ações localizadas do terceiro setor que são sociais, também tem esse problema na sua execução. Fala um pouco sobre isso. A ideia foi analisar um pouco o concreto. Então, claro, a gente, enquanto trabalha e faz as defesas, tem um panorama, mas eu queria entender um pouco mais como era esse panorama de uma forma geral. Então, eu parto de uma pesquisa de decisões do Tribunal de Contas, da União, de convênios celebrados com o Ministério da Cultura e essas organizações, para, a partir disso, analisar quais eram os fundamentos das condenações que essas entidades tinham no Tribunal de Contas. E eu cheguei a um dado, de dois terços das condenações serem por razões que a gente chama de natureza formal. Ou seja, é o número do convênio que faltou na nota fiscal, a entidade que, ao invés, lá atrás, elas tinham que licitar para poder fazer o uso do recurso público. Então, ao invés de licitar, a entidade fez ali uma cotação na internet da passagem que ia comprar, ou, enfim, ao invés de pagar com cheque, fez um saque no banco e pagou o fornecedor, mas tem ali a nota fiscal. Então, dois terços das condenações do Tribunal de Contas eram por razões como essa, e não por desvio de recurso. E, nesses dois terços, as ações tinham sido executadas, tinha um reconhecimento do Tribunal de Contas de que as ações tinham sido realizadas. Então, no fim das contas, essa conclusão, depois da análise dessas decisões, só confirmou a minha inquietação em relação à forma como as prestações de contas eram analisadas. E aí, a ideia foi revisitar o sistema de apresentação e de análise das prestações de contas desse uso privado do recurso público. Vamos colocar assim. E, a partir de modelos que vêm da própria cultura, e aí eu acho que a cultura avançou nesse sentido, principalmente na parte do audiovisual nos últimos anos, foram propostos novos modelos de análise, até porque, no fim das contas, os órgãos criam uns estoques gigantes de prestação de contas, não conseguem dar um retorno para as entidades ou para os produtores e, dez anos depois que a ação foi feita e a prestação de contas foi apresentada, é que vem um retorno e aí você para e diz, puxa vida, eu tenho dez anos para trás de problemas como esse que estão apontando agora. Então, como que a gente resolve isso? E aí é que eu acho que o sistema que a gente foi adotando e um pouco do que o Fábio falou do compliance para a gente fazer o bate-bola com o manual também, ao longo dos últimos anos, a gente veio falando num aprimoramento do controle, como usa o recurso público, como gasta, como controla, como puxa aqui, como faz ali e a gente focou muito no que a doutrina chama de um modelo burocrático, que é essa análise da nota fiscal, se os procedimentos do gasto estão certos ou se não estão e a gente foi esquecendo um pouco da atividade. Então, no fim das contas, o livro tem um nome cumprido, que ficou direito à cultura e terceiro setor, a democracia, o encorajamento e o controle por resultado. Então, a ideia é a gente tratar de uma nova forma de controle. E aí, no processo de construção do livro também, surge e é aprovado no Congresso uma lei, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que vem para substituir essa legislação de convênio e ela vem mais rica no processo e ela vem justamente com a proposta de um novo modelo dessa análise da prestação de contas com o foco no resultado. E aí, a ideia foi tratar disso, de a gente pensar num modelo em que a gente olhe mais para a ação que a desenvolvida, porque esse, no fim das contas, é o intuito da parceria e não esquecer do controle financeiro também, mas como é que a gente cuida de fazer esse controle financeiro de uma forma mais racional, porque esse próprio atraso de dez anos das análises, das prestações de contas também foge de um processo educativo, inclusive. Então, aí, hoje, no fim das contas, a gente tem muita condenação para a devolução do dinheiro de ação que foi executada. a ideia foi tratar disso e fazer uma crítica a um modelo que ainda existe para algumas legislações, porque aí a gente está falando, e a ideia no livro foi focar nas parcerias, mas o raciocínio se aplica para as leis de incentivo. A gente poderia dizer a mesma coisa, porque o problema do passivo também está nas outras leis, e aí não só na cultura, mas acho que é uma questão sistêmica pelo próprio modelo, mas é um raciocínio que poderia ser aplicado de uma forma geral o controle nessa gestão do particular sobre o recurso público, porque a administração foi sempre aproximando muito dos controles da própria administração, que tem uma estrutura e uma dinâmica diferente do setor privado. Essa flexibilização da análise, ela está resolvida nessa nova lei ou é um processo que ainda tem que começar? Na lei, na legislação, ela está resolvida. No fim das contas, a lei, ela diz como tem que ser a prestação de contas e ela diz como os gestores analisam essa prestação de contas. Então, pelo menos a própria lei, ela já dá ali toda a diretriz de como isso vai ser feito e no âmbito federal tem um decreto que vem e esmiúça isso mais, inclusive, dando toda a garantia para o gestor de que ele pode seguir fazendo análise naquele formato. e a forma que a lei prevê é basicamente a seguinte, você, depois de executar a ação, aí, claro, a gente, no fim das contas, a lei, ela muda algumas coisas. A primeira mudança significativa em relação ao controle do próprio uso do recurso é uma atenção maior durante a execução e não só depois da entrega da prestação de contas. Então, a própria lei prevê ali uma comissão de monitoramento e avaliação que vai fazer visitas no projeto, enfim, então, tem todo, tem vários elementos ali de controle durante a execução da ação. E, para o momento final da entrega da prestação de contas, ela prevê que as entidades apresentam os relatórios de atividades com todas as comprovações, então, notícia de jornal, fotos, vídeos e etc., e que, se aquela ação que foi proposta tiver sido integralmente cumprida, não há necessidade da entidade fazer a prestação de contas financeiras. Então, não apresenta os relatórios, não apresenta o extrato, as notas, etc. Essa análise financeira vai ser feita se o objeto não for cumprido ou se houver algum indício de irregularidade. Isso é uma proposta que ainda não foi aprovada. Essa é uma proposta aprovada pelo Congresso Nacional. É uma lei nacional, então, ela vale para a União, Estados e Municípios. Para a União e para os Estados, ela entrou em vigor em 2016 e para os municípios entrou em vigor agora em 2017. Como comparação, ali, Fábio, você quer completar alguma coisa? Eu queria que você explicasse, porque a gente está gravando e muita gente deve estar vendo aí, vai assistir, que é o que é compliance. A gente tem essa palavra que nos norteia hoje, basicamente. Eu acho que um ponto do que a Aline mencionou, que é essa coisa do controle de resultado, de prestação de contas, eu acho que faz, um marco regulatório traz isso de maneira firme, mas a gente tem sido positivamente surpreendido com já pareceres e com, enfim, alguns regulamentos, usando, na verdade, o marco regulatório como fonte de direito, ou seja, como base para construir regulamentos que simplificam. Um caso é a Ancine, que criou um modelo de simplificação de prestação de contas, enfim, talvez não tenha chegado ainda no que prevê o marco regulatório. E a gente tem também decisões do Ministério da Cultura que, enfim, aplicam na decisão a analogia, por analogia, o marco regulatório, que é muito saudável e talvez bons presságios para um futuro regulamento dos mecanismos de incentivo à cultura, etc., que já poderiam vir revestidos dessa base. Ou seja, é mais importante saber se o cara fez a apresentação, etc., do que todo aquele formalismo, etc., das milhões de notas, e tal, da prestação de contas. Quer dizer, em muitos casos, não que as pessoas não devam cuidar disso, mas em muitos casos a gente vê, quer dizer, quando surgem essas notícias de desvio e tal, quer dizer, um casamento, um evento, que foi tão emblemático, essa operação da Polícia Federal, mas um evento qualquer pode ser ocultado por uma prestação de contas maquiada, quer dizer, o cara não fez o negócio, mas apresentou uma prestação de contas que cabia. Então, acho que nada como uma revisão dos processos. E para falar um pouco de compliance, que o Afonso pediu, acho que assim, compliance é a palavra da vez, porque assim, isso fora do país, você já tinha toda a legislação de integridade e tal, que muitos dos contratos com empresas estrangeiras, os brasileiros assinavam, tendo que garantir os padrões de integridade da legislação estrangeira, e a gente tem, talvez, o grande marco no país, que é a lei anticorrupção, que na verdade estabelece toda uma mudança de paradigma, quer dizer, parte dos acordos, esses acordos de leniência e essa discussão toda em cima da Lava Jato, parte, na verdade, de programas de integridade que essas empresas teriam implantado para tentar amenizar a responsabilidade da pessoa jurídica em relação a ato dos seus colaboradores. Então, hoje, essa lei se aplicaria a todo aquele que gere recursos públicos de alguma forma, direta, indiretamente, quer dizer, tem que manter esses padrões de integridade, governança, etc. Então, basicamente, todos aqueles que gerem produções incentivadas, produtores audiovisuais, etc., estão alcançados por uma série de mecanismos que prevêem integridade, que, para além da lei anticorrupção, traz também, enfim, lei de acesso à informação e outras leis que vão alcançar esses gestores. Então, o compliance seria, digamos, a adequação dos instrumentos e dos mecanismos de controle da empresa para estarem adequados a esse novo normativo, ético, etc., o que é saudável. Pois é, mas, na sua opinião, isso está sendo feito, de fato, nas grandes empresas, nas corporações, ou está sendo uma coisa que está passando ao largo? Não, está sendo feito, tanto, quer dizer, nas grandes, poderia te assegurar que na grande parte delas, e as pequenas também estão fazendo, porque o que está acontecendo agora, por exemplo, você vai receber um patrocínio incentivado, eu não sei daí quantos podem atestar isso, mas vários dos nossos clientes já receberam, a pergunta do patrocinador é, e aí, você tem um problema de integridade efetivo na sua empresa? Essa pergunta vem para você e a seleção de patrocinar o seu projeto ou não passa por saber se você está tomando esses mesmos cuidados, até porque, se ele, empresa, transferir recursos a você sem esses cuidados, ele pode estar, enfim, prejudicando o compliance dele, patrocinador, e essas empresas já viram que isso funciona, não à toa, todo esse, digamos, momento de Lava Jato e Companhia Limitada que, cuja base usa muito a coisa da lei de corrupção, não sei se a Aline quer adicionar alguma coisa. Aline, você acha que a análise das prestações, mesmo a ação da Lava Jato na Polícia Federal na área da cultura, ela separa o joio do trigo ou fica tudo misturado? O problema, eu acho, são as consequências, as operações, no fim das contas, elas, enfim, não posso dizer com propriedade da Lava Jato, porque não acompanham ali os processos, mas um pouco do que a gente acompanhou da cultura, enfim, ali tinha um, de fato, fortes indícios de que tinha problemas. O problema é o que essa imagem emprega para o restante. Então, ficam as consequências. E a maior parte dos produtores e das entidades, eu não tenho dúvida, de fato, gerem bem os recursos e, de fato, executam as ações. mas a consequência dessas operações que a gente tem visto é um processo de criminalização. Isso aconteceu com as organizações lá atrás, que passaram por duas CPIs. Aconteceu no caso da Rouanet, que passou recentemente por uma CPI também. e aí fica essa impressão de que todo mundo está usando errado. Quando, na verdade, da experiência que a gente tem e da pesquisa, por exemplo, que eu fiz, o que se observa é que a burocracia ajuda nesse processo de criminalização. Então... Porque, normalmente, a notícia, quando sai, ela sai assim, ah, fulano de tal teve a prestação de contas reprovada por mau uso do recurso. Aí dá a impressão de que, um, todo o dinheiro foi desviado. Quando a gente sabe que, por exemplo, tem decisões de reprovação da prestação de contas, mas a gente está falando de uma nota de dois mil reais. mas a decisão é pela reprovação da prestação de contas, não sai reprovação parcial da prestação de contas. Só para esclarecer para quem está ouvindo, por causa dessa nota de dois mil reais, um patrocínio de dois, três milhões ou mesmo menos, não vou falar o número, é todo recusado. Pode deixar de ser feito. A depender do grau do compliance da empresa, a mera da inabilitação do proponente na Rua Nê ou de uma notícia de prestação de contas indeferida pode gerar a negativa do patrocínio. A lei anticorrupção, como o Fábio falou, ela tem um objetivo de proteger o CNPJ das ações que são desenvolvidas por colaboradores e a lei fala por terceiros. então o que muitos setores de compliance das empresas têm feito é um checklist de regularidade de com quem ela vai se relacionar. Porque, no fim das contas, pela lei anticorrupção, aquela empresa responde também pelos atos dos terceiros com quem ela se relaciona. Por isso, no fim das contas, no contrato de patrocínio, as empresas têm colocado uma clausula de corrupção. a gente tem visto alguns casos e, ao mesmo tempo, tem conversado também com algumas empresas justamente para apontar isso, que essas reprovações de prestações de contas, elas são sendo analisadas com cautela também, porque, às vezes, há um probleminha lá numa nota ou num recibo que gera essa reprovação. Não significa que há, de fato, um desvio. Boa noite a todos. Meu nome é Beline, sou produtor audiovisual. Daqui, tenho duas perguntas. A primeira, eu queria que vocês comentassem sobre a possibilidade da não renovação da lei do audiovisual em 2018. O que isso pode significar e o que isso pode, e o que pode acontecer, eu sei que depende de uma, ou da votação no Congresso ou da edição de uma nova medida provisória, mas o que isso significa na prática em termos políticos. E a segunda é sobre essa burocracia excessiva que existe nas leis. Em especial, por exemplo, na lei estadual de Minas Gerais, chega-se ao cúmulo de você ter que fazer a inscrição online, imprimi-la, assinar, colocar dentro do envelope, outra fora, e você tem que, além de imprimir o projeto, você tem que digitalizar tudo. Inclusive, os documentos. se você não fizer isso, nenhuma dessas etapas vai ser eliminado, não pela coerência ou pela competência, pela qualidade do seu produto cultural, e sim pela burocracia. Chegando, inclusive, a pessoa pode ser eliminada porque ela não rubricou 100% das páginas. Em um edital da Codemig, que também é um órgão estatal, você tinha que, inclusive, uma parte de fora do envelope. Quando você lacra o envelope, você tinha que rubricar em cima do lacre. Então, eu acho pouca avaliação do projeto cultural e muita avaliação e muitos momentos durante o projeto que você tem que se preocupar mais com a burocracia. Então, a gente é eliminado muitas vezes, as pessoas são eliminadas, as produtoras, pela burocracia, e não pelo mérito cultural do projeto. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso. A gente pode dividir, aqui eu posso falar da Ancine, você falar da burocracia, eu não sei. Mas, assim, em relação à Ancine, sem dúvida que a questão da prorrogação da lei do audiovisual para aqueles que não acompanharam, a lei do audiovisual tem seu prazo vencendo agora no final do ano. havia uma expectativa, já desde o início do ano do mercado, de que ela fosse rapidamente prorrogada, essa prorrogação passou pelo Congresso Nacional, etc., e acabou sendo encaminhado para a sanção do presidente da República sem a devida previsão de impacto financeiro. Essa é uma formalidade, digamos assim, que, dentro da cadeia, deve acontecer para projetos dessa natureza. o presidente, por essa razão, fez um veto, falou, bom, não posso, sem estudo de impacto, aprovar, e encaminhou uma nova emida provisória para o Congresso, porque aí você tem uma diferença, quando você encaminha um projeto de lei e tal, a tramitação é o tempo da tramitação de projeto de lei que vir de regra um pouco mais lenta do que as tramitações de emida provisória, como tem o prazo, tem que correr com certa urgência. Então, eles entraram com esse projeto, a esse projeto foram feitas as emendas e aí apareceram nesse projeto as emendas da lei do audiovisual, mas apareceram também outras emendas, a gente mesmo acompanhou uma emenda desenvolvida pelo setor de games, criando o artigo terceiro B, porque a gente tem na lei do audiovisual o artigo terceiro, o artigo terceiro A, e está lá como uma emenda do deputado Tiago Peixoto, a criação do artigo terceiro B, que é mais ou menos o incentivo da lei do audiovisual para remessas de royalties relativos à comercialização de jogos aqui no Brasil. Então, o primeiro é para filme, cinema, o segundo para televisão, o terceiro A, e direitos de transmissão de conteúdo esportivo e tal, e o 3B para games, porque a gente geraria um mecanismo específico para que as empresas que tenham esse recurso lá fora possam contratar desenvolvedores brasileiros com incentivos para essa atividade. Então, tudo isso entrou, digamos, no processo de emenda, que se encerrou já na semana passada. Nesse momento, a Ancine está fazendo os estudos de impacto, etc., que devem acompanhar os projetos, e agora a tramitação disso é bastante rápida. Claro que, de novo, há uma preocupação, quer dizer, pode chegar lá na frente e ele, digamos, ser de novo vetado ou qualquer coisa assim. Agora, o que eu pude acompanhar do Congresso, encontrei a relatora da MPF com a senadora Marta Splissi, eu encontrei por acaso ela na quinta-feira e conversei um pouco com ela sobre isso, ela me disse, olha, a gente está muito tranquilo de que, da nossa parte, o assunto vai caminhar com a devida velocidade e com o devido estudo de impacto. Então, assim, eu quero acreditar que não faltará a lei do audiovisual no próximo ano. Se ela faltar, vai ser um prejuízo importante, porque primeiro, primeiro A, terceiro, são mecanismos que trazem um volume de recurso significativo para o setor do audiovisual. Então, assim, o que a gente vai ter, basicamente, é um impacto nesses recursos de patrocínio para a atividade do audiovisual. Vamos continuar com o fundo setorial, que é bacana, é forte e tal, mas acho que é importante brigar por todas as fontes de recurso. sobre a burocracia, acho que é uma tentativa que o combate a esse tamanho de burocracia é uma luta que vem de anos. No fim, a gente já teve, ao menos no âmbito federal, alguns governos que fizeram alguns esforços para tentar reduzir um pouco a burocracia que o Estado criou. Recentemente, a gente teve, em julho, agora, um novo decreto de desburocratização, pelo menos, enfim, na parte de certidões, tentar, do ponto de vista das diligências dos projetos também, que essas diligências sejam feitas uma única vez pela administração, de uma forma concentrada. Então, enfim, acho que ao longo já de algumas décadas a gente vem brigando para que essa burocracia seja diminuída, até porque tem, enfim, um custo para todo mundo. Não só, por exemplo, para os produtores, para as entidades que precisam imprimir, assinar, etc., como também por parte da administração de ter que analisar. Tem alguns outros órgãos que também, mas aí eles não pedem para o produtor imprimir, mas quando chega lá no digital, eles mesmo imprimem tudo para poder fazer o processo direitinho, etc. E, no fim, a gente tem modelo, já o judiciário, por exemplo, já usa em maior escala os processos digitais. Então, talvez falte também um pouco dessa troca entre os órgãos, de conseguir aprimorar, mas acho que a gente continua na luta para ir reduzindo a burocracia que está longe de ser pequena. E menos burocracia vê de regra menos corrupção, porque se você tira a sua certidão online e não precisa ir a lugar nenhum e a informação está lá, você provavelmente evita qualquer tipo de intermediário tentando oferecer uma facilidade que tira mais rápido e tal. Tem acontecido vários órgãos que têm informatizado seus sistemas e desburocratizado, eles têm conseguido um ganho de eficiência gigantesco. Então, sem dúvida nenhuma que talvez uma saída para além simplesmente das normas e tal é realmente simplificarem e informatizarem o acesso a esse volume de documentos burocráticos sem essas enormes iniciativas de acesso fisicamente à administração. Fábio, Aline, o ministro recentemente declarou que o passivo do Ministério da Cultura de Prestação de Contas é fruto de negligência de gestões anteriores. Em última análise, pode ser considerado negligência ou apenas uma consequência da maneira com a qual o Ministério lidou durante esses 10, 15 anos com esses projetos? Como é que ele resolveu proceder às análises? Qual a opinião de vocês? Enfim, o ministro acho que tem um olhar de dentro da gestão que eventualmente a gente não consiga ter. Então, não sei se dá para, em cima da fala dele, dizer se sim ou se não. O que me parece é que a forma de análise, essa forma burocrática de análise contribui muito para esses atrasos? Porque a gente observa esse passivo não só no Ministério da Cultura, mas em outros órgãos e em outros entes federados também. Então, você encontra secretarias de Estado, secretarias municipais e outros ministérios também que têm um passivo grande. Eu digo porque dentre essa pesquisa que eu fiz no Tribunal de Contas da União, eles fizeram uma auditoria em vários ministérios que trabalhavam com os convênios e esse é um dos apontamentos, não sobre o processo de análise, mas o tempo que os ministérios levariam para saudar os passivos. de prestação de contas e lá eles colocam, por exemplo, o Ministério da Cultura, o Ministério do Esporte com mais de 20 anos para conseguir saudar o passivo fora o que estava sendo ativo que já já virá passivo também. Então, é isso. Acho que não sei se dá para a gente avaliar de fato com profundidade a fala, mas eu tenho para mim que a forma como as preciações de contas são analisadas, elas acarretam também um atraso nas análises, porque é o gestor olhando item a item, nota a nota, então é um processo demorado de fato. Como é que vocês entendem uma pessoa que chega atrasada no evento consegue movimentar uma fila inteirinha para o lado quando chega ao poder, não é não? Boa noite. Meu nome é Afonso, eu sou produtor e realizador audiovisual para o Novos Filmes. Eu queria saber, você falou da criminalização da Lei Rouanet e eu acho que ela está, de um ano para cá, ela ficou muito popularizada, essa questão da relação do público em geral em relação a não entender direito a Lei Rouanet, achar que tem um recurso lá e que esse recurso está disponível para diversos artistas e tal, essa coisa do dia. Então, ela foi muito deturpada de um ano para cá, eu percebo isso. E, com isso, os patrocinadores, eles desapareceram, eu sinto no mercado que houve um desaparecimento associado à questão da crise, eu imagino também, e da criminalização. Eu tenho trabalhado muito com pessoas físicas através da Lei Rouanet, e é a única forma que eu consegui de tentar realizar os projetos assim, mas eu percebo que o público ficou muito distante com relação a isso. A pergunta é a seguinte, tem algum direcionamento, você tem alguma sugestão com relação a tentar encontrar os captadores, que eu acho que os captadores é outra figura que também desapareceu do mapa, a gente não acha captadores assim, não sei se eles estão ocultos, tem a ver com a criminalização ou tem a ver com a foto de recursos, não sei. se tem alguma dica para realizadores tentar apostar nesse caminho da lei, da Lei Rouanet via pessoa física e a gente reverter essa situação da criminalização no dia a dia. Se existe alguma dica, se vocês têm também essa percepção, não sei se vocês têm essa percepção também. Acho que essa percepção é de todos nós. Acho que a primeira coisa em relação à sua fala sobre a percepção das pessoas sobre a Lei Rouanet, a lei, ela viveu durante alguns anos passados um constante e seguido ataque do próprio Ministério da Cultura. A gente teve ministros anteriores, etc., que usaram, digamos assim, não descontinuaram, digamos, a aplicação da lei, mas criaram uma verdadeira campanha de difamação pública da Lei Rouanet, muito forte, muito firme, e essa difamação repercutiu na sociedade de forma muito firme. Então, é claro, não vou dizer que veio depois disso a operação da Polícia Federal por causa disso, a operação veio porque, enfim, via-se diagnosticando um problema específico de uma produtora e aí, assim, os desvios não são um privilégio da Lei Rouanet, todos os programas, sempre tem um cara desviando Bolsa Família, não sei o que, a Lei Rouanet, aparece lá alguém fazendo algum tipo de mau uso também. Agora, você imagina quando você associa essa história, uma campanha difamatória da lei, aí vem por azar, pega um sujeito que realmente fazia, ao que tudo indica, mau uso dos recursos e tal, e depois você vem ainda em seguida disso, e por conta disso uma CPI que resolve revisitar todos os mecanismos, o resultado disso é bastante simples, quer dizer, as empresas realmente deixaram de patrocinar, é o estado em que a gente se encontra, quer dizer, captadores, provavelmente, porque as empresas deixaram de patrocinar, provavelmente também sumiram, porque, enfim, quando deixa de haver dinheiro, as pessoas vão buscar outra coisa para fazer, imagino eu, que possa dar recursos, e tem um agravante ainda final depois de tudo isso, ainda veio recentemente uma instituição normativa do Ministério da Cultura que engessa ainda mais a execução dos recursos da lei com a ANE, então, assim, digamos, uma campanha difamatória, uma situação que levou ao mau uso, a CPI que pega a lei toda e o Miene que emperra profundamente o funcionamento da lei, quer dizer, a gente tem aí uma, digamos, uma fórmula que, se mantida dessa maneira, não dou alguns anos para a lei deixar de funcionar totalmente, quer dizer, o caminho agora, um novo caminho de luz passaria, na verdade, para o Ministério da Cultura editar uma nova instrução normativa ou reorganizando os processos, para o Ministério da Cultura, e isso, na verdade, o ministro já tem feito com muita força, defender o mecanismo, então, assim, de fato, se nem o ministro defende o programa, vai ser difícil da sociedade comprar, então, acho que esse ministro deu essa resposta à altura e tem criado uma defesa do programa e eu acho que, a partir disso, você vai conseguir fazer com que, gradativamente, traga de volta as empresas para o sistema, agora, isso tem quatro meses para acontecer, três meses para acontecer, a gente, provavelmente, vai ter uma diminuição do volume de recursos captados durante esse ano e eu acho que teria que conseguir fazer isso agora para a gente tentar recuperar aos patamares anteriores, pelo menos, os recursos do ano que vem, mas todo esse processo, seja por azar ou qualquer coisa, gerou realmente um aprofundamento de uma crise no setor. De palavra de otimismo, eu acho que o caminho que você está indo, pessoa física, é um caminho, é um caminho importante, aqui em PH, acho que talvez seja pioneiro, em exemplos de captação de sua física, Unimed, e tudo mais, que tem cases importantes, uso de mecanismos locais, na medida do possível, quer dizer, aí, às vezes, você corre em alguns estados, Minas mesmo, a lei está meio que parada mais recentemente, mas, enfim, são, em alguns lugares, iniciativas onde se pode correr, tentar acessar os outros mecanismos de fomento, fundo da criança, fundo do idoso, trabalham com faixas etárias, projetos para criança, projetos para idosos, mas, de que maneira que, eventualmente, dependendo da iniciativa e de quem está realizando, que esses recursos podem ser acessados, enfim, e tentar diversificar nesse momento de crise com aquilo que puder fazer. Mas, de fato, para além de tudo isso, tem também um cenário recessivo em geral. Leis federais que são baseadas em lucro hoje enfrentam um cenário recessivo, ou seja, menos empresas com lucro, portanto, menos IR, portanto, menos dinheiro para investir nesses setores. Então, realmente, é uma conjunção de más notícias, mas que eu tenho certeza que a gente agora já vê o ministro falando bem, espero eu que venha uma Iene ainda esse mês melhorando o que a gente tem aí, e aí eu acho que a gente vai saindo devagarzinho do buraco, esse é o objetivo. Aline, se você tivesse que fazer uma futurologia frente ao desafio imenso que o Ministério se impôs, e frente até às iniciativas que foram tomadas, eu sei que existem hoje pessoas trabalhando na análise das prestações e tudo, qual futurologia você faria? Qual solução? O que poderia acontecer, o que pode acontecer com o passivo do Ministério? Uau. Uau. Afonso, eu acho, assim, do que a gente tem visto, assim, tem, o tratamento do passivo, ele tem alguns gargalos, mas eu acho que um que é bastante importante, a gente está falando de parâmetros de 10 anos, 15 anos, às vezes. Imagina um papel, eu já vi lá no Ministério, mas imagina aquele papel há 15 anos, lá, parado. É, e na verdade, assim, ao longo desses últimos 10, 15 anos, uma série de parâmetros foram sendo mudados. No caso do Ministério da Cultura, houve uma época, por exemplo, que chegavam aquelas caixas enormes de prestação de contas com as notas fiscais, etc., e houve um momento em que eles mesmos diziam, não, não manda as notas, porque a gente também não tem aqui muito onde guardar, e aí, conforme a gente for analisando, a gente vai pedindo, isso há 10 anos atrás. A gente tem caso, por exemplo, de produtora ou de entidade que pegou fogo no galpão onde eles arquivavam os documentos nesses 10 anos. Teve gente que passou por enchente e os documentos, enfim, teve até quem perdesse a documentação no prédio que caiu nesse tempo. Do exemplo real, na verdade, a gente tem casos de todo o Rio de Janeiro, perto do teatro municipal, caiu. O prédio caiu e os documentos sumiram juntos. Então, muita coisa acontece em 10, 15 anos. Para além disso, os gestores mudam e os parâmetros mudam. As empresas falem nos casos de terceirizados. Exato. Então, acho que um gargalo realmente que tem sido uma questão é essa mudança de parâmetros. O Brasil, ao longo dos últimos 10, 15 anos, veio discutindo essas reformulações, esses aprimoramentos do controle. Hoje, a gente tem a CGU que fala em trilhas de controle, por exemplo, e aí cria os critérios, bota os projetos lá e diz ah, caiu ou não caiu na trilha de controle da CGU. A gente teve épocas em que o dilema era o plano de distribuição dos projetos e se você distribuiu ou não e se você tem ou não o comprovante da distribuição gratuita daqueles produtos do projeto. Então, o que está acontecendo hoje e aí, é claro, as pessoas mudam e elas têm novos parâmetros, porque pode ser que tenha servidores que estão lá hoje que não estavam lá em 2000 e não sabem na prática como a coisa de fato acontecia. Em algumas coisas a legislação também tinha um vácuo. Então, tem um, dentro da da futurologia, se os controles resolverem, e aí, em alguns momentos isso tem de fato acontecido, aplicar os parâmetros de hoje para os projetos que foram executados há 10, 15 anos atrás, a futurologia é bem pessimista, porque o mercado vai quebrar. E, para piorar ainda, as solicitações de devolução, elas não são feitas com valor nominal, elas são feitas com as atualizações e, eventualmente, com juros que têm uma perspectiva, muitas vezes, de triplicar o valor de fato. Então, precisa ter um debate do pacote e de como que a gente faz os gestores analisarem com os parâmetros de antes. Mas, para além disso, acho que tem duas coisas que são importantes. Uma, a gente olhar para alguns modelos atuais, de como a gente otimiza também algumas dessas devoluções e, voltando ao marco regulatório, a gente tem hoje um modelo que ele traz de substituição da devolução por medida compensatória. Claro que o produtor, a organização, no fim das contas, vai ter que dispor de um recurso para poder executar aquela ação. Mas, por outro lado, está dentro do know-how dela e ela entrega de volta para a população, porque hoje, quando a gente devolve em muitos setoriais, quando a gente devolve o recurso para os fundos, volta para o orçamento. Não significa necessariamente que o dinheiro vai retornar para aquele segmento. Então, a substituição por uma ação compensatória, por uma medida compensatória, acho que tem o seu valor na nossa reflexão sobre o tratamento do passivo com mais carinho e para os projetos que venham também. E, para além disso, eu acho que é importante, e aí, de uma forma que, enfim, os gestores sabem como fazer, mas, do diálogo com o controle. e aí, os controles internos e os controles externos também. Porque, no fim das contas, tem algumas pressões que vêm desses controles externos também. Então, acho que é importante o diálogo e demonstrar que, no fim das contas, não tem perda para o interesse público. Eventualmente, nessas medidas que substituam a devolução. Então, enfim, acho que é um pouco isso. Eu quero acreditar que eles vão fazer uma ótima Iene e esse problema vai ser absolutamente superado nos próximos meses. Estou torcendo para isso, pelo menos, porque é a chance. Caso você, se a gente olhasse para um cenário pessimista, não estar, ficar na mão dos controles e olhando coisas antigas com regras atuais, além de totalmente ser um paradoxo por todos os ângulos jurídicos que você possa observar, você não pode, com lei atual, fazer uma análise de processos anteriores. Então, além da incoerência disso, você geraria realmente, bom, o mercado passará por uma bancarrota. Eu acho que não se pode deixar que isso aconteça. Então, quero acreditar que venha uma boa Iene e quero acreditar que com uma boa Iene, com uma boa instrução em mãos, a gente consiga, na verdade, ter o início de um processo de depuração desse famoso passivo. Não acho que vai eliminar no curto prazo, mas com uma boa lei na mão, com uma boa regra na mão, acho que tem boa chance de mexer nesse passado. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Bianca Monteira, sou advogada, assessora de organizações e sociedade civil, hoje aqui em Belo Horizonte. A minha pergunta seria em relação a essas medidas compensatórias do marco regulatório e a aplicação subsidiária, talvez, em relação às leis de incentivo. Qual o entendimento de vocês? Se é possível essa aplicação? Eu estou com um caso prático também, que eu estou tentando fazer essa defesa, porque não faz muito sentido fazer a devolução integral de um recurso em função de um carimbo que não foi literalmente feito a contento no momento que deveria ter sido feito. É isso. Obrigada. Eu, particularmente, sou superpartidária da aplicação subsidiária. Acho que o que vem em benefício tem que ser usado mesmo de modelo. E, para além disso, me parece não haver justificativa para você tratar diferente o mesmo recurso público, porque, no fim das contas, da forma como a administração entende mesmo os incentivos, e eles atestam que é recurso público, porque vem de renúncia, não faria muito sentido você tratar diferente o que vem de uma parceria e o que vem do incentivo. Então, eu acredito bastante na possibilidade de aplicação. E, por acaso, a gente tem um caso concreto que não de incentivo, mas de um termo de parceria, que se aplicou, por analogia, medidas compensatórias. Então, a gente conseguiu o resultado num parecer favorável, inclusive, lá do jurídico do Ministério da Cultura. Então, acho que falta agora colocar isso em regra, porque, idealmente, se entendeu que isso se aplicaria por analogia, que coloque na regra, então, que se aplica e que coloque para todos. Acho que já é um bom presságio para normatizar esse tema. Quer dizer que ainda não aconteceu nenhum caso que houve medida compensatória? Aconteceu um caso. O que eu estou dizendo é que ele aconteceu a partir de uma análise de um caso individual. Então, nesse caso, decidiu-se que poderia se aplicar por analogia a aplicação de medidas compensatórias. Agora, a questão é você fazer isso virar uma norma e aí isso passar a ser automático. Você tem que o seu projeto era de um milhão, 30 mil reais é um problema. Suponha que seja o seu, para o Afonso. Aí fala, tá, qual é a medida compensatória? O Afonso vai fazer um evento mais do Sempre Um Papo, entregar sem nenhum custo e tal, você faz esse acordo no final e esse aí você fez o seu bolso, etc., com qual é... Quer dizer, funciona mais para o próprio ministério, porque olha para o ministério, você tem que devolver 30 mil reais, porque o cara, por alguma razão, anota que não esteja adequado ao orçamento e tal. Você devolve, você vai para a conta do Tesouro Nacional, esse dinheiro vai gerar superávit primário, etc., a cultura não vai ver esse dinheiro nunca. Se você entrega o evento, a população pode usufruir do evento que é feito, pelo qual originalmente o recurso foi feito, sem a União despender nada mais para isso. Ela está aplicando uma medida corretiva em relação a alguma coisa que você... É um senso de justiça com relação a isso. Totalmente, faz todo sentido. Bem-vindos, obrigada. Espero não ser repetitiva, cheguei atrasada, me desculpe. Mas, primeiro, eu queria... O Afonso ainda não foi embora, eu queria pegar carona no que ele coloca, e o Afonso é um caso interessante, porque ele conseguiu viabilizar alguns filmes, não é, Afonso? E é dos precursores na captação pessoa física aqui de Belo Horizonte, inclusive um filme muito premiado, que é o Sentinela, não é? Isso, eu adoro esse filme. E, de fato, Belo Horizonte se desenvolveu um pouco nesse campo, eu acho que mais que as outras cidades, outras capitais, e hoje concentra mais ou menos o resultado de 55% da captação que acontece no Brasil nesse sentido. E o que falta muito é uma legislação específica, acho que não preciso aprofundar sobre isso. A gente até fez algumas sugestões lá para o Ministério da Cultura, quando eu falo a gente, é um grupo de Belo Horizonte que envolve, inclusive, a Tatiana Rubim, enfim. E me parece que passou, porque hoje a legislação trata a pessoa física como no mesmo texto da pessoa jurídica. Eu acho que ali tem algumas dificuldades, por exemplo, na hora de você trabalhar o primeiro raio de relacionamento de um proponente, que é os seus próprios familiares, e os amigos, enfim, pelo menos os afins, e isso é uma dificuldade que se coloca. Agora, o grande problema, eu acho, e o mais crítico, é a falta de informação, de educação fiscal, de conhecimento do brasileiro em relação à política pública. Porque, não sei a sua dificuldade, Afonso, não é tão difícil conseguir adesão. O problema é fazer a pessoa conhecer e saber aplicar esse recurso de forma correta. Então, assim, primeiro é isso, é ver se vocês sentem que vai, que existe alguma chance de uma regulamentação específica para esse tipo de demanda, e eu acho que em tempo de crise isso faz muito sentido, porque a gente não está falando de lucro, a gente está falando de salário, porque no Brasil é imposto sobre salário, não renda, então é um dinheiro que está aí e que não vai deixar de existir. A segunda pergunta, eu queria falar sobre meia-entrada. Tenho muita curiosidade de saber sua visão, Fábio, sobre a recomendação do Ministério Público daquela limitação de 30%, se aquilo existe, existe ainda, parece que foi para 40%, o mínimo de 30% tem que estar dedicado à plateia de meia-entrada. E hoje me veio esse assunto, isso aconteceu, e eu fui questionada sobre isso e não lembrava qual que era a minha interpretação sobre o caso. Eu falei, eu vou perguntar para o Fábio, porque eu estou buscando lá na minha... Eu esqueci, tem cinco anos que eu não trabalho com isso, com bilheteria, mas eu queria saber como é que está isso na minha entrada agora. É ainda os 30%? Eu lembro que a gente entendia o seguinte, se o mínimo fosse contemplado, estava obedecida a lei, mas eu lembro de uma briga do Ministério Público falando o seguinte, olha, não é o mínimo que tem que ser contemplado, é a partir do mínimo até o máximo de 100% de uma plateia. Então, eu queria saber da sua visão. Duas boas perguntas. A primeira, que você pergunta, essa coisa de... Você mencionou essa coisa da ruaneia, das limitações e tal, é engraçado, porque no passado, quando teve aquele problema do Guilherme Fontes, da Norma Bengel e não sei o quê, o assunto audiovisual virou a lei patinho feio, a Ruanê deslanchou, criou o artigo 18, todo mundo só apunha. Aí, o tempo passou, agora veio esse episódio da Boca Livre, e a lei do audiovisual, enfim, está aí na beira de prorrogar, mas assim, em prorrogando, que acho que é o que vai acontecer, ela tende, e isso eu digo porque a gente tem visto acontecer com a empresa que a gente trabalha, mas ela tende a se apropriar das empresas e pessoas físicas que eventualmente antes usavam a Ruanê. Por quê? Porque a lei Ruanê traz esse parâmetro da vantagem material e financeira, de maneira genérica, etc., cria uma espada na cabeça da empresa, o que pode, o que não pode, do jeito que ficou a Iene, não pode nada. Depois traz essa questão de limitação de parentesco, que também é outra coisa. Então, você era ali primo e não sei o quê, e seguindo lá a regra das limitações, não pode. Na lei do audiovisual, pode tudo. Na lei do audiovisual, não tem o artigo da vantagem material e financeira. A lei do audiovisual, você, como pessoa física, pode patrocinar o seu próprio projeto sem nenhum problema, você patrocina, tem o benefício fiscal, a gente tem casos de filmes em que o sócio da produtora fez investimentos individuais no seu próprio filme. Então, assim, a lei do audiovisual com essa, esse, tanto no regulamento, mas também na sua estrutura, com essa visão mais aberta, ela criou, na verdade, a possibilidade de capturar todo o dinheiro da Rone. E isso tem acontecido com muita empresa, porque as empresas que tinham um olhar mais de marketing, falaram, poxa, e aí, pode fazer isso com a Rone? Falaram, não, isso não pode fazer com a Rone. E com o audiovisual? Ah, com o audiovisual você faz, ainda, o produto lá que você está fazendo e que você vai aparecer no Merchand, no programa de televisão, vai entrar na Globosat, vai entrar no Aire, não sei o quê, quer dizer, então, o sujeito começou a olhar e falou, poxa, então, quer dizer que aqui eu não corro o risco jurídico, porque não tem o artigo da vantagem, não tem o artigo 38 da Iene, e consigo ainda, enfim, mostrar meu produto e não sei o quê, não sei o quê, então, de fato, o audiovisual que antes era o patinho feio, primeiro por conta desse problema, segundo que, de fato, no caso de cinema, que é o início da lei do audiovisual, ele é uma lei de gestação mais longa, porque filme demora um pouquinho mais para ficar pronto, então as empresas preferiam, ah, vou fazer um show, vou fazer uma peça de teatro e tal, agora, com televisão, que é um produto rápido, o audiovisual, já pós-boca livre, tem absorvido, na verdade, grande parte do dinheiro que antes ia para a Ruanê, tem empresas que estão simplesmente migrando a operação fortemente, esse é o primeiro assunto. O segundo assunto da meia entrada, é, a não ser que venha uma bela Iene da Ruanê e tal, criando o que a gente acredita que vem, mas é, por enquanto, uma aposta, não tem concreto nada. Em relação à meia entrada, a gente tem uma lei de 2015, a lei 12.933, que está já regulamentada, ou a lei de 2013, o decreto é 2015, de qualquer jeito, enfim, a lei 12.933, se você acessa o ano dela, eu acho que o decreto que regulamenta ela é que é de 2015. E o que essa lei estipula, porque a gente tinha, na década de 90, até o ano 2000, esse assunto meia entrada era regido meio por lei municipal e estadual. Tinha assim, ah, aqui no município tem a meia entrada com a carteira da faculdade, no outro tinha meia entrada com a carteira da Uni, no outro tinha não sei o quê. Aí, quando chegou em 2001, veio uma medida provisória que falou assim, não, vale qualquer carteira a partir de agora. Isso gerou no mercado dali para frente um volume assim, dos produtores dizendo, bom, eu cobro o dobro do preço, ou seja, como 100% das pessoas pagam meia, eu simplesmente digo que custa 20, porque, se custar 10, então, eu passo a cobrar 10, porque é a meia para todo mundo, basicamente foi isso que aconteceu. Aí, essa lei nova, do 12.933, tentou estabelecer o seguinte, ela colocou uma cota de 40%, que é, digamos assim, o percentual que é obrigatório se oferecer de meia entrada. Então, com isso, ela tentou criar, pelo menos, uma perspectiva do produtor conseguir precificar, quer dizer, ele pode, ao chegar em 40%, ou parar de vender a meia entrada, ou ele pode, se ele quiser vender 100% de meia entrada, não tem problema, ele pode vender, mas em 40% ele pode parar. Então, na definição de preço, ele não precisaria colocar o dobro da meia, ele poderia fazer uma conta de modo a saber que é só 40% que ele está obrigado a vender de meia. Então, o cara que não tem uma carteira fajuta, ou o cara que não tem o cartão do banco XYZ, no qual ele tem convênio, também poderia ter acesso a um ingresso mais acessível, pelo menos, essa foi a ideia da lei. E a segunda coisa que ela tentou fazer, ela criou uma padronização da carteira do estudante. as carteiras podem ser emitidas seguindo um padrão nacional que as entidades nacionais definem, então, a UniUBS e a NPG, que são as entidades estudantes nas três esferas, elas definem o padrão. Esse padrão é layout e esse padrão é um banco de dados unificado, de modo que, por exemplo, se a UE de Minas emite uma carteira, ela pode emitir, não precisa ser a Uni, mais a informação, precisa seguir o padrão, ou seja, as informações e tal, a padronização exige que você emita a carteira em gráfica de segurança, tem uma série de requerimentos de checar a condição do estudante e tudo mais, e o banco de dados é unificado, há uma auditoria central. Então, se você, teatro, quiser saber se a carteira é verdadeira ou não, você vai lá no banco de dados unificado, digita o código da carteira e ela vai dizer se aquela carteira é uma carteira válida ou não. Então, além de você poder limitar os 40, você hoje limita também o acesso, digamos assim, a só aqueles que têm a carteira padronizada, quer dizer, não vale mais qualquer documento. É isso. Tinha uma medida provisória de 2001 que liberava geral, entre aspas, ele praticamente as leis estaduais municipais para efeito de meia genérica acabaram caindo em desuso, virou meio que a federal liberando para todas as categorias. Não, acho que, enfim, acho que fica, na verdade, a mensagem de otimismo mesmo para, na futurologia, de que, enfim, acho que a gente também vem aprendendo bastante com os processos e eu acredito que a gente é capaz de arrumar boas alternativas também para, enfim, para resolver essas questões, porque o que a gente mais quer ver é a produção na rua. Essa coisa de energia, se a gente exala otimismo, a gente vai trazendo coisa boa e atraindo, eu também acredito nesse exercício constante, prefiro do que ficar reclamando do presente, é como é que a gente reinventa o futuro, vamos criando coisas, eu acho que vai vir aí uma bela e positiva mudança e a gente vai ter um cenário de fortalecimento do audiovisual que, enfim, já tem se fortalecido, mas também dos outros mecanismos. Fábio, Aline, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Obrigado a você, Afonso. Aplausos. 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 Aplausos.